Salve, salve, olhem o Gnobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Galerinha, já vou pegar meus amigos. E hoje é só os melhores pra gente ter uma reação da hora do X-Raising, mano. Olha lá, eles estão gravando um videozão aqui, ó. Olha lá, olha lá, eles estão gravando o vídeo, olha lá, ó. Rapaziada, hoje a gente vai reagir a observações diárias do X-Raising daquele jeito malado com o Thiagão, mano. Meus amigos, já que tá todo mundo aqui, que a gente tá gravando um videojão muito louco... Mano, você não tá ligado. Eu não tô ligado, eu não tô ligado, você não tá ligado. Ô, quer participar hoje no X-Raising? Não. Todo mundo, tipo... Todo mundo aqui do meu canal pede o Thiago, porque o Thiago, ele não tem... Ele não consegue segurar pra falar, ele fala o que tem na cabeça. Não, mas tem os vagões... Eu quero, eu adoro esses... Você vai? Mas é aquele que os caras fazem de outice? De outice. Então eu vou. Você vai, Tec? Você vai, Renan? Eu vou. Vamos, então? Então vamos, então, mano. Rapaziada, eu juntei meus amigos aqui. Temos um cara que se irrita fácil, temos um cara que não se irrita fácil e temos um bocó. Aí atrás. E temos uma edição inteira do X-Raising. Mano, eu não tenho não. X-Raising. Tava assistindo, era que eu chego. Eu não tinha errado, tava. X-Raising. Tava assistindo o X-Raising. É, que eu ia. Não, deixa, cara. Vai, vai. Ó os caras. Mas com o que? Esse é o que? É susto de moto? Susto de moto esse aqui. Ah, mas eu não posso xingar um cara. Foi um susto. Xingo. Vai que o cara fez cagada. Você não vai saber. Você quer pensar essa linha vermelha? Mano, olha. Ah, 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 ah. Olha aí, olha o Gui, mano. É o Gui pelo Caio. De dar reta? Olha o velocímetro do cara, tá assim, ó. Tremendo tudo. O painel passou tudo. Caraca, mano. Eu troquei uma da carcaça do painel. Se vai derrubar aqui. Ah, 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 ah. COMO ASSIM? Bota pra nós isso ai também Eu não entendi Nossa ele passou no meio O que? Nada a ver Olha que mongoloide É uma XJ? Que susto Mas eu não sei que moto que é não E o cara na contra mão Ele ta na contra mão Os dois ta errados Os dois só errados Tá tudo errado Vai rapaziada Observação Não isso é susto mano O susto é mais chato ainda porque você não sabe o que vai acontecer Nossa Fui a fazer com o cara na frente Fui a fazer com o cara na frente Fui a ceu cara ta gente reendo Não era nem pro cara entrar ali Ai Ta louco Opa de ser o teco Igualzinho o teco Ah, fica, né, mano? É o Leo da Horde! Igualzinho o Leo! Na hora da adrenalina, meu cara fica bravo, né? Sai daí, parceiro! Ai! E o cara, mano? Aí não dá pra saber o ônibus tava parado. Fila da mãe! Parou pra... Ah, não, parou por causa do céu. Não, nem para pra arrumar treta quando dá isso aí, mano. Já vai embora. Ah, é verdade, vai. Ele vai dar dois sustos! Ai, ai, ai! Caramba, dois sustos! Vai embora! Ele tá atrás do susto! Vai pra casa! Vai pra casa que não é o dia do cara! Ó, sustos na trilha! Vai ter um animal, vai ter um animal! Ai, ai, ai! Ai, ai! Pai do céu! É trilheiro, né? Aí, ó! Pistão! Normal, de boão! O cara vai atravessar assim, viu? Opa! Foi dois sustos dele e do cara! O cara esse... Galera, eu fico agoniado quando vê esses vídeos! Eu gosto de ver aqueles lá que você coloca, mano! Estombo! Estombo! A gente pode fazer um par de dois! Se quiser! Essa vai ser susto! Esse aqui é só o susto! Vídeo gravado na Indonésia! Vídeo gravado na Indonésia! Vídeo gravado na Indonésia! Vai dar ronda! Ai, tomou de pera! Mitou, viado! O cara mitou, mano! CB665F, não é? Ai! Deus guiou ele! Olha, passou no meio das tuas! Olha isso! Nossa! Caraca! O cara atirou bonito, mano! Mitou! Será que eu vou adoecer? Quê? É? Tá molhado! Tá com o pilulinho da boca? Não, não, foi de boa! Foi de boa! De onde que saiu esse cone, né? Que hora é essa, meu irmão? Que hora é essa, meu irmão? Passa reto que nem eu, ó! Olha eu, na curva! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Igual o Gui lá, cara! Vocês vai ver! Vocês vai ver! É uma Traffy? É uma Traffy? Uma Traffy modelo bolinha, zé! Nossa, muito feia essa moto! Deus me perdoe! Que tal, mano! Pior que acho que você acertou comigo, né? Não sei o que, velho! Ah, não! Ah, o cara que passou direto! É! Não, mano! O cara ficou até que de papo! Uma Traffy modelo XL! XL! Rapaz de bichinho feio! Essas moté caras, mano! Eu fui pro lado, zé! 460! Acelerando tudo 100km! Ai, gato! Ah, tá! Eu nunca passei, mano! Passei em cima uma vez um tatu! Eu já veio com um cachorro, mano! Cachofreio! Mas é outro país também! Eu acho que não é o Brasil, ó! Olha o cara! Olha o cara do carro! Olha o cara do carro! Olha o cara do carro! Nossa! Bateu! O cara de trás bateu! Ué, não, não, não! Deixa eu voltar, deixa eu voltar! Não entendi! O cara foi embora! Olha lá! Bateu! Não, o cara de trás bateu nele! Eu acho que ele assustou! Não, ele só andou, mano! É, o cara de trás bateu e ele se assustou! É, meu irmão! Ele falou isso aí pra mim! Olha lá! Olha lá! O cara de trás bateu lá, ó! Ah, ele assustou mesmo! Foi mesmo! Pra apertar o freio, ele errou! Caramba! Então, peraí, ó! Vamos dar um pause! Vamos resumir a história! Agora! Esse cara assustou com aquele cara, que aquele cara que tava na frente bateu nele, assustou com o cara que bateu nele! Que assustou o que ele! E esse cara que o carro foi pra frente, assustou! Assustou também, ou seja! O cara que bateu, assustou também! E o cara que tava atrás, o cara que bateu, bateu! O meu, assustou porque ele viu que o carro foram duas vezes! Ou seja! E olha o melhor! A gente achou que o cara que assustou, tu bateu, que assustou, que bateu, que assustou! O cara é foda, patroa! Ah! Ó, vamos ver a cagada que vai dar! Ó o fosco! O fusca rebaixado! Me pôr! Me pôr! Me pôr! Me pôr! Me pôr! É o Diego! É o Diego! É o Diego! Olha o outro aqui caindo aqui! Se viu? Se encontra o fosco! Olha! O cara agora caiu! O cara agora caiu! Ah, esse aí deu pra tirar! Graças a Deus o cara salvou, mano! Mas o desgusto! Tu não foi a Ninho? É mesmo! Ehehehe Tá, passou um sustinho aí e vai ter que ir de boa né rapaziada Cê vê? Ó, não olhou? 250 É nada, 160 Nossa, que bonita Vai dar de frente com alguém, quer ver? Olha lá Vai tomar a sua Tiago, o que você tem a dizer, Tiago? O cara que xingou Eu não entendi nada O cara da de frente e falou, ó Paulo, me xingou o cara Errado, eu sou mesmo rapaz Isso aí é treta de Quebrados Ó, os caras, tá buscando Ai 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 do céu O cara tá 100 por hora Nossa Ai meu Deus do céu Tranquilo Ele foi tirar o outro e caiu nessa aqui Ah, pelo menos foi ele, tranquilo, tranquilo Tranquilo, foi Não adianta né Qual do que é aquela? Ai 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 O Gabu não freia não Ele jogou ele em cima É porque tava fechado Tem outro cara, que o cara acabou de cair de moto E o cara vinha meio dando um limado pra ele Ah, CB300 CB300 Tá fazendo entrega, parece Tá fazendo entrega, parece Ó, tem GPS Se eu não me engano lá pela Ai Cara, não consegue buzinar antes que freia Como é que faz? Será que tem buzina no freio? Você aperta junto Eu sei É automático, você aperta tudo que tem Que apertar Até o Até o Até o Tonio Ah, o cara vai fazer cagada mano Ah sim, rodovinho assim Olha, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Uuuuuh Matheu, arrancou a carinagem de fora Viada do céu Mas o motoqueiro tava errado Mas o motoqueiro tava errado É outro país É outro país É outro país Motoqueiro do céu O que que você fez da sua vida parceiro? É outro país né Nossa, tadinho do cara mano No Brasil Veja, vai dar uma capacetada No Brasil Olha, o cara tá errado Na Europa Olha lá Aí, fudeu com o carro Cê tá bem? Na Europa eu vou fazer isso por você Ixi Maria Outro país Outro país O cara tá bem errado Ah, velho, o cara tava errado É porque lá fora do país Como eu tenho uma experiência mais internacional Quando eu fui pros Estados Unidos, né gente Fala Como que é lá O cara tava errado Ah, o cara tava errado Ah, o cara tava errado Não, é verdade Tem como fazer assim O John tava aqui Se for outro gato Eu já caí no cachorro Eu já caí no cachorro Eu já caí no cachorro Passei por cima do cachorro Passei em cima do tatu O tatu saiu andando É verdade O tatu O cachorro saiu tudo da terra É igual um videogame Tá bugado Deixa o pau O maluco é errado Não, não saiu o cachorro Igual o amor de coração O amor de coração Renato, monta aí, Jota Ó Ó o Renato, se fosse do Rio de Janeiro Vamo no PKD Vamo na galera Vamo no PKD 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 Valeu Valeu Valeu, tô tranquilo Pai Vamo no PKD Depois do Rio do Motoka Diz que nem Ele bugou Ó Ó Que nem ele sabe o porque Mas isso aí já aconteceu comigo Ó Eu não tenho coragem de pegar a estrada assim Que é curva, 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 curva É Não faz as curvas Você faz uma reta só o Gui Isso aqui você não vê curva Gui Eu vi só a reta Tudo pra você assim ó Ah, deu pra frear, vai Mas esse negócio que aconteceu com esse cara Você não tem reação isso aí Sabe que é assim mesmo? Ó o cara do bike Ai Ai Eleção defensiva Nossa, agora só listou o bateu no cara É Quanto mais você anda de moto Vai Apera numa coiva Ah não, mas esse aí é só sustinho Só sustinho Rapaz, meu pescoço chega a dói Tem que tirar aqui ó É que depois você fica pensando Mano, se tivesse batido Eu poderia ter morrido né É Ó Vai cagada Mas quanto mais você anda de moto Mais cagada pode ser que aconteça né Olha Alguém, deixa eu não Tirando uma vez por mês Que acontece Toda vez eu aconteça Chegamos ao vídeo Mais um x-ray Boa gente pelo último vídeo dele Vou vender minha moto Não, não vou vender É despedida da moto Você já vai entender Eu assisti seu vídeo Ele entende Ela vai embora mas não vai Ela vai embora mas não vai Então que merda de vídeo que é esse? Assiste canal É de suicídio Amazão se curtiu esse x-ray com meus amigos Deixa muito seu like Coloca o replay do seu dedo Tiago aqui ó Bota o replay do Turca Braleta Vocês viu aí? Vocês curtiu nego? Mano, então se você quiser mais um x-ray Deixa muito seu like Se inscreve no canal se você não for inscrito Valeu, falou Beijo no coração Fui